Parem de segregar, seja você o identitário de esquerda ou de direita, pare com esse discurso de querer reduzir as pessoas às suas cores, à sua orientação sexual, às suas deficiências e eficiências, à sua religião. Todos somos humanos e como humanos temos que construir uma sociedade que seja para todos, integradas, equipamentos públicos, que possam servir a todos em suas especificidades e não ficar tentando criar privilégio o tempo todo, cercar as pessoas fingindo que está defendendo. Como, por exemplo, esse discurso identitário e hipócrita dessa candidata aqui em cima que fica defendendo que em vez de integrar as pessoas trans na sociedade para que elas possam exatamente aquilo que elas querem, serem respeitadas em todos os espaços públicos porque são seres humanos, fica criando espacinho de gueto. É o ambulatório para o trans, é a escola para o trans e não é isso que as pessoas querem. Elas querem estar andando como qualquer outro cidadão, sendo respeitado, andar na rua sem ficar com medo de alguém vir agredi-las, ir num shopping, poder ir um banheiro sem ninguém ficar olhando torto para elas. E a gente só vai conseguir isso quando a gente começar a respeitar as outras, como a gente entender aquilo que os grandes defensores dos direitos civis recentes, olha que a gente está falando coisas de 50 anos, como Martin Luther King, o Mahatma Gandhi entenderam que a gente só consegue isso unindo os diferentes e não separando, e não segregando, e não acreditando numa sociedade dividida em milhares de tribos que não se conversam, onde cada tribo quer cobrar um espacinho, uma cota para fazer parte da sociedade em vez de na origem do problema, que são as desigualdades, que nos desunem a todos. Você não vê um discurso de identitário, seja da extrema direita, seja desses identitários da esquerda, do PSOL, defendendo o que é o básico, que a gente tem uma sociedade menos desigual, com oportunidades para todos. Não, o que eles querem é assim, olha, tem que ter um ministro negro, olha, a próxima indicada tem que ser uma ministra negra e trans. Pois é, e que isso muda? Não muda nada, porque o que muda de fato é a gente criar uma sociedade onde as oportunidades sejam iguais e as pessoas possam avançar em suas aptidões pelas suas paixões, pelas suas afinidades. E isso não está sendo feito, e não está sendo feito por conta desses segregadores, tanto os de esquerda quanto os de direita, porque o culto à identidade, esse identitarismo que é vendido como uma exaltação do valor, nada mais, nada menos, que é a busca daquela ideia da extrema direita, muitas vezes dentro da esquerda, que é assim, eu tenho que ter mais que o outro por conta da minha cor, por conta do meu gênero, por conta da minha orientação sexual, e isso não funciona, uma sociedade sadia não funciona assim. Os espaços públicos precisam ser de todos, a sociedade tem que pensar como uma grande aldeia que cuida de todos os seus, e não uma aldeia, uma situação onde, olha, separa esse canto aqui, que é o dos negros, é o lugar de fala, aqui é o lugar de fala dos brancos, aqui é o lugar de fala dos deficientes, aqui é o outro lugar de fala dos azuis, enfim, isso não dá certo, isso só serve para jogar umas pessoas contra as outras, dividir, e essa divisão só interessa a um propósito, fazer com que a classe dominante evite que as pessoas que tenham vidas semelhantes, cujas convergências sejam maiores, que as divergências se unam, para ter uma sociedade melhor. É por isso, inclusive, que meios de comunicação, que são os porta-vozes da classe dominante, como a Rede Globo, o cinema e outros, ficam fazendo essas coisas que foram a deformação do movimento woke, de, olha, tem que lacrar o tempo todo, e as pessoas reconhecem, elas sacam isso. É uma coisa imposta, namarra, não é uma coisa que vai se naturalizando, eles vão forçando a barra, porque eles não querem bater no ponto, que é o ponto-chave da situação, é a desigualdade. Não adianta colocar um ministro negro, como era o Silvio Almeida, se o cara se comporta como um escroque, abusando de todas as pessoas em todas as relações, abusando com ameaças, com assédio moral, não só o assédio sexual, porque isso não é tolerado, e não pode ser, o intolerante não pode ser tolerado em qualquer situação, como é o tal do paradoxo da intolerância. Nós não podemos aceitar aqueles que transformam causas sociais em palanque, para autopromoção, e pior, para continuar mantendo as desigualdades, para que eles sejam os porta-vozes de discursos vazios, que não vão resolver os problemas, mas que precisam que esses problemas se perpetuem, para continuar tendo palanque, e tendo visibilidade para algo que eles não entregam. Porque a grande maioria de identitários, sejam os da esquerda, sejam os da direita, eles têm isso em comum. Muito discurso e pouca prática. O exemplo maior estava aí, Bolsonaro de um lado, Jean Wyllys de novo. Os dois escandalizando a sociedade, os dois prometendo barbaridades dos dois lados, privilégios dos dois lados, defendendo ditaduras de imposição sobre um grupo, sobre o outro, e o que adiantou? Só serviu para toda a sociedade ficar com medo das barbaridades que os dois lados falavam. Com isso, os dois se promoviam, sem ter serviço nenhum pela sociedade, e um dos dois, inclusive, chegou a ser presidente da república. O outro, quando o bicho pegou no Brasil e precisávamos dele, ele queimou o chão, abandonou o mandato, porque ele pediu o voto para as pessoas, e agora que o Lula voltou, voltou aí bajulando todo mundo, pensando que ia ter uma boca, e quando não teve, saiu metendo o pau. Porque é exatamente assim que esses identitários agem. Eles não estão preocupados com as pessoas que estão ali em vulnerabilidade. Eles estão preocupados, é como eles vão explorar a situação ali, para se autopromoverem. Eles estão preocupados e falam assim, olha, eu sou a lésbica da... Eu sou a LGBT do movimento, então o movimento precisa de um representante que seja eu. Ele não está querendo uma situação onde todos os LGBTs possam ter aquilo que eles querem, sossego para viver suas vidas, sossego para andar pelas ruas, sem ninguém incomodar, sem medo de ser agredido do nada, só porque ele é o que ele é. É isso que a gente precisa. A gente precisa de gente que pense como pensavam Gandhi, como pensavam Martin Luther King, uma sociedade onde as pessoas não sejam julgadas por sua cor, por sua etnia, não sejam julgadas pela sua cor, pela sua aparência, pelo seu bolso, pela sua orientação sexual, mas simplesmente pelo caráter. Caráter que está cada vez mais difícil numa sociedade que colocou o dinheiro acima das pessoas. E você, qual a sua opinião a respeito? Você também não acha que já parou, passou da hora, principalmente da esquerda, botar para fora os seus identitários? Até porque a direita, em essência, é uma defensora de privilégios. Ela sempre vai defender que uma classe se sobrepõe às outras. Então, a direita é natural que eles sejam segregadores. Mas a esquerda, a esquerda não pode tolerar esse tipo de gente infiltrada, esse tipo de gente que vem de um discurso que está defendendo os direitos dos outros, mas, na verdade, só está querendo segregar, só está querendo colocar as pessoas nos tais lugares de fala que, em vez de serem espaços de libertação, na prática, se tornam gaiolas. Lugares onde o cara, se ele é preto, ele só pode falar de preto. Se ele é homossexual, ele só pode falar de homossexual. Se ele é deficiente, ele só pode falar de deficiente. E desculpe, gente, todas essas pessoas são seres humanos plenos. Elas podem falar de qualquer assunto que ela quiser, porque a condição de humano as autoriza para isso. Portanto, gente, vamos botar para fora esses farsantes que fingem que estão defendendo causas sociais, que estão defendendo minorias, para se autopromoverem. Vamos escolher gente que, de fato, quer resolver os problemas da nossa sociedade. Chega de farsantes. E você, deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos revisar essa esquerda. A esquerda não pode continuar sendo rejeitada por conta dessa gente, por conta de... Olha o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com aquela Maria do Rosário identitária, insuportável. O nível de... Mesmo diante de uma situação que teve uma calamidade pública por negligência do prefeito, ela consegue ser mais rejeitada que o prefeito, porque é uma pessoa insuportável, intolerante, incapaz de conviver com as diferenças. Então, vamos lá... Ao meio... Obrigado.